E a Blu-Tec sempre com promoções muito especiais pra você, o computador não importa a configuração, você vai encontrar aqui, não vai? Notebook, melhor preço do mercado também. Aqui ó, exemplo de, presta atenção neste produto, isso aqui é um? É um Duron com monitor de 15, um 1599. Olha o monitor, compact com as caixinhas JBL, por quanto? Um 599. Um 599, ah, mas eu queria uma câmera, dá uma olhada nessa aqui ó, por 70 reais, presente pra você, quase presente. Quase presente, vem pra cá, ainda vai com jogos. Tatuapé 6193? 0002. E Moema 5535? 9599. Blu-Tec, vem pra cá.